Eu estava num táxi outro dia em São Paulo E quando eu pousei no aeroporto de Congonhas O taxista me levou, coincidentemente, na porta da igreja onde eu ia pregar E eu falei, amigo, eu sou pastor Vou pregar aqui nessa igreja hoje, vem aqui hoje à noite Aí o taxista virou assim, bem o retrovisor pro meu lado e disse O que é que você tem a me dizer, jovem? Sobre esse monte de pastor ladrão Pastor que fica enganando as ovelhas Pastor que fica andando de carro zero O que é que você tem a me dizer? Começou a falar assim, bem bravo E eu dei uma resposta pra ele, eu disse Olha, os pastores que fazem essas coisas Eles são parentes dos taxistas que não prestam Que pegam as pessoas no aeroporto E ao invés de levar aonde tem que levar Essa pessoa, esse taxista, fica dando volta na cidade Só porque a pessoa não conhece a cidade E esses taxistas são parentes dos advogados sem coração Que pegam as pessoas fragilizadas e cobram dela acima do que deve E esses são amigos dos açougueiros sem mãe Que vendem carne de gato pra gente com coisa que fosse carne que presta E o homem assustou e eu disse Amigo, em toda a área da sociedade tem a banda podre e tem a banda boa E eu estou te dizendo Que assim como eu sei Que esse taxista que está aqui no carro é do bem O pastor que está aqui atrás também é do bem E ele E ele disse Me perdoa Me perdoa, me perdoa Me perdoa, me perdoa Me perdoa, me perdoa Não faz nenhuma reclamação de mim não Eu falei, eu não vou fazer com uma condição Eu já anotei seu nome Se você for ao culto hoje Não, eu venho, eu moro aqui perto Mas tem que trazer uma oferta É mais ou menos quanto Eu falei, o que você quiser Que Deus colocar no seu coração E a noite eu não consegui falar com ele Mas lá no fundo ele E a noite eu não consegui falar com ele E a noite eu não consegui falar com ele E a noite eu não consegui falar com ele